Cocomelon Pular corda Pular corda Não vá desistir Não vá desistir Você é forte Inteligente Só não desistrar Você vai conseguir Um, dois, três, quatro, cinco! O que a Bela vai tentar Essa corda Ela vai pular Tudo bem, tente de novo Fico só pensando Não vou conseguir Fico imaginando Que vou desistir Que vou desistir Mais Tente de novo mais tarde E o Conde Vai tentar Essa corda Ele vai pular Um, dois, três, quatro! E a Cici Vai tentar Essa corda Ela vai pular Um, dois, três, quatro, cinco! Fico Fico só pensando Não vou conseguir Fico imaginando Que vai desistir Mais Não Não vá desistir Não vá desistir Não vá desistir Você é forte E inteligente Só não deixe estar Você vai conseguir E a Bela Vai tentar Essa corda Ela vai pular Um, dois, três, quatro! E a Bela Vai tentar Essa corda Ela vai pular Tente de novo Não vá desistir Não vá desistir Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete! Muito bem! Não vá desistir Não vá desistir Você é forte e inteligente Só não desistar Só não vá desistir Só não vá desistir Rá, cá, 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 cá! Tchau!